Como você elimina pensamentos negativos? Não identifique nenhum pensamento como negativo, porque é só um pensamento. Quem te disse que é negativo? É apenas um pensamento. Você está inventando ele, talvez você goste. Qual é o problema? Se você entender que é apenas um pensamento, ele não tem poder. Se você pensa que é uma realidade, então isso destrói você. É só um pensamento, não é? É verdade que você inventou o pensamento? Não? Você está tendo dúvidas sobre isso, porque você não está pensando, você tem uma diarreia mental acontecendo. Sim, está simplesmente acontecendo. Pensar significa, a palavra pensar significa, você está exercitando o seu processo de pensamento conscientemente, não é? Sim. Pensar significa, você está fazendo algo conscientemente. Agora mesmo, isso está em um estado de diarreia mental. Isso está fluindo o tempo todo. Agora, o que é negativo nisso? O que é positivo nisso? O que é negativo é que isso está acontecendo inconscientemente. Isso que é negativo, não o conteúdo. Você pensou em um diabo, isso é negativo. Você pensou em um Deus, isso é positivo. Não existe tal coisa. A coisa mais negativa que está acontecendo agora é, isso está acontecendo inconscientemente. Isso é o que é negativo nisso. E... Muitas pessoas se destruíram tentando parar aqueles pensamentos que eles acham serem negativos. e eles tentam combatê-los de muitas maneiras diferentes. Você cria essas coisas e depois você luta contra elas. Esse é o seu pensamento. Você deve ser capaz de jogá-lo e recolhê-lo de volta sempre que quiser, não é? Você tem que ser capaz de desenrolá-lo e recolhê-lo de volta da maneira que você quiser. Mas agora, seus próprios fantasmas se tornaram tão grandes que você quer combatê-los. Se você vencer, você está realmente perdido. Porque algo que não é verdade, se você luta e você ganha, você está realmente perdido, não é? Portanto, não existe essa coisa de pensamento negativo e positivo. Ou é um pensamento consciente ou é diarreia. Então, como parar isso? Veja, suponha que você esteja tendo diarreia, diarreia física. A primeira coisa a fazer é... Qualquer outro tratamento vem depois. A primeira coisa a se fazer é parar de comer comida ruim, não é? Alguma coisa causou diarreia. A primeira coisa é parar de comer comida ruim. Seja o que for que causou isso, pare com isso. Essa é a primeira coisa que você deve fazer. Agora mesmo, a comida ruim é apenas isso. Você se identifica com algo que você não é. Agora você não pode parar o processo de pensamento. Faça o que você quiser. Você faz o mantra que você quiser. Pense no Deus que você quiser. Faça o diabo que você quiser. O momento em que você se identifica com algo que você não é. Você não consegue parar a sua mente. É isso. Eu lした historicamente. O que é isso?